Música Vereador Jota Silva do PSB destaca melhorias na região do Vida Nova, veja. Em agosto desse ano foi inaugurado o Parque Dom Bosco no Vida Nova, localizado no distrito do Ouro Verde. E agora quase meio milhão de pessoas do bairro contam com uma praça de 200 mil metros quadrados, tamanho equivalente a quase dois bosques dos Jequitibás. E o vereador Jota Silva lembrou ainda de mais uma novidade para os moradores, tanto do Vida Nova quanto do bairro Novo Planalto de Viracopos. Eles têm à disposição deles o Wi-Fi, então eles estão felizes demais. Também visitei lá o Novo Planalto de Viracopos, onde nós estamos fazendo um trabalho junto à Sanasa, para que eles tenham os hidrômitos individuais. e conversei com o presidente Arli da Sanasa e ele prometeu essa melhoria aos amigos lá do Novo Planalto de Viracopos. Estamos aguardando, isso deve acontecer já nos próximos meses com certeza. Obrigado. Obrigado.